Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, eu estou mostrando para vocês aqui meu lindo pé de abacate anão. Esse pé de abacate aqui, pessoal, ele já produz, tá bom? Ele é um mini pé de abacate, que foi feito através da enxertia e ele não precisa crescer tanto para produzir, gente. Olha só que coisa mais linda. Ele é um mini pé de abacate. E agora eu vou ensinar para vocês como ter um mini pé de abacate para vocês plantar no vaso ou no chão, ok? Vamos lá? Olha só, gente, vocês vão precisar de uma muda de abacate da semente. Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma muda de abacate através da semente. Eu coloquei a semente para germinar na água. Ela cresceu. Olha só o tamanho da muda. E eu vou aproveitar, então, essa muda de abacate e vou fazer o enxerto, tá bom? Essa muda de abacate aqui, gente, ela está com dois meses e pouco. Tem quase três meses essa muda de abacate. E agora eu vou fazer o plantio no vaso e em seguida eu já vou fazer o enxerto, tá bom? Esse é um método para vocês ter um pé de abacate produzindo rapidamente. Então vamos lá? Vou colocar minha mudinha aqui novamente na água e vou colocar a terra no vaso, tá? Isso aqui é um vaso pequeno. Não tem necessidade de ser um vaso grande agora no momento, porque a gente ainda vai fazer o enxerto, então a planta vai demorar um pouco crescer. Então vocês podem estar usando um vaso pequeno. Esse vaso aqui, ele tem mais ou menos cinco litros. Eu vou colocar a terra, tá? Já tá furado aqui o vaso para escorrer a água. Agora eu vou acrescentar a terra, fazer o plantio da minha muda e abacate que está aqui na água. E em seguida a gente vai vir com trabalho de enxertia, onde vocês vão acompanhar todo o passo a passo. Vamos lá? Vou estar utilizando a terra aqui do pomar mesmo, tá? Essa terra aqui, ela é uma terra airada, é uma terra bem leve. Então eu vou pegar aqui minha pazinha, vou estar retirando a terra aqui do chão mesmo. Como vocês podem ver, ó, é uma terra boa, ela é bem soltinha, é uma terra airada. Então eu vou colocar aqui no vaso. Olha só. Agora eu vou fazer o plantio da muda para depois fazer o enxerto. Então eu vou estar pegando a mudinha da semente. Vou estar colocando ela aqui bem no centro do vaso e vou estar enchendo de terra. Vou colocar aqui aí depois eu ajeito a muda. Então vamos lá, vamos ajeitar a muda aqui. Mais terra. Eu não vou cobrir muito aqui a planta, tá? É só para firmar bem aqui a semente para não sair. Dá uma leve apertão aqui no chão, né? Na terra para firmar. Tá pronto aqui o nosso plantio da muda de abacate, tá? Plantado no vaso. E agora eu vou fazer o trabalho de enxertia. Então, pessoal, para fazer aqui o enxerto no pé de abacate, os materiais que eu vou estar utilizando aqui é uma tesoura, uma fita, um fitilho para amarrar, tá? Uma faquinha, uma tesoura de poda e um saquinho. Esse saquinho aqui, ele serve para a gente estar colocando no enxerto para não ressecar. Agora nós vamos fazer todo o passo a passo e vocês acompanhem aí. Então, pessoal, agora eu vou fazer aqui o corte, tá? Do tronco do abacate, onde vai ser feito o enxerto. Já retirei aqui o galho. Então, pessoal, ó, já achei aqui um galhinho do abacateiro. Vou retirar aqui as folhas para vocês verem melhor. Ó, ó, na mesma espessura. Então, eu vou retirar agora esse galho que eu vou estar usando lá no enxerto. Olha só, esse galho aqui, ó, ele tem mais ou menos de 10 a 12 centímetros, tá? Vou estar retirando a folha, a gente tem que tirar as folhas para fazer o enxerto, não pode deixar a folhinha. Vou cortar aqui toda a folhagem. Olha só, pessoal, a espessura é o mesmo, tá? Tá bom? Tchau, você vai sair. E aí, tchau, já tem mais de Pride. E aí, tchau, tchau? E aí, tchau, tchau? Tchau, 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 tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. O enxerto tem que bater certinho, olha só pessoal, o enxerto bateu certinho aqui, encaixou bem, então vocês não reparem minha unha chur de terra porque eu tava fazendo plantio ali, então minha unha tá detonada, mas isso é normal pra quem planta né, pra quem tá mexendo com terra sempre. Essa fita aqui é pra proteger com a humidade, com a água. E aí tá pronto aqui o nosso enxerto de abacate. Agora pra fazer essa estaquinha aqui não secar, vou colocar isso aqui, amarrar e deixar no local sombreado. E aí E aí É só pessoal, tá finalizado aqui o nosso enxerto. Agora só deixar no local sombreado e breve essa planta vai começar a brotar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí